Olá, bem-vindos ao Sport Beleza. Sejam bem-vindos e só aquele apontamento inicial. Podem ver todos os episódios do Sport Beleza no YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. Quem é que nós temos hoje? É um convidado de hoje. Ele é ótimo em futeboladas, mas a bola com que joga é ligeiramente mais pequena. E já leva 16 anos a jogar com essa bola mais pequena, mas esteve sempre no mesmo clube. Já mudou várias vezes de visual, mas no futsal a posição dele é fixo. Hoje temos o campeoníssimo mundial João Matos. Vamos embora, Sport Beleza no ar. João, bem-vindo. Bem-vindo. Já mais recuperado depois deste campeonato do Mundo Duríssimo e já agora parabéns. Obrigado. Parabéns. Já mais recuperado, mais cansado. Não, nem por isso. Voltámos rapidamente à rotina e foi chegar segunda-feira e voltar à rotina do clube na terça. Porque tivemos logo campeonato no fim de semana a seguir. Então não nos permitiu aqui aquelas ditas merecidas férias. Mas com uma felicidade extra, não é? E com um sorriso extra no rosto, a treinar. Epá, imagino que és chegar a Portugal, chegar a Lisboa, campeão do mundo. Pois. Mas nem sequer vais conseguir ter aquele momento de festejo. Porque tu chegas, campeão do mundo, não tens aquela semanita de ir, bora festejar e não sei o quê. Não, começas logo a treinar. Não, nós tivemos menos de duas semanas de férias que o resto do plantel. Começámos 15 dias mais cedo para a época. E depois, por causa do calendário do campeonato, não nos permitiu mesmo ter nenhum diazinho de descanso. Tivemos uma folga coletiva, a seguir ao jogo de apresentação. Mas voltámos à rotina. Nem deu para ver os golpes, para festejar. Ver uns canecos, exato. Não deu mesmo. Bem, olha, aqui também não te vamos dar descanso, João, desculpa. Mas prometemos que não vai doer nada. Então, tu antes da final da Liga dos Campeões, e queremos começar por aí, fizeste uma promessa relativa ao teu visual, isto porque falámos do teu visual logo no início. E nós temos mesmo de ver o vídeo do momento em que essa promessa foi cumprida. Pode ser? Vamos ver. Vamos a isso. Ainda não conseguiste bem recuperar do Mundial, mas já recuperaste deste trauma? Desse trauma já, pá. Foi uma boa promessa. E se tiver que fazer promessas destas, e para que tudo se concretize, que venham elas. Quantos anos é que tu já levavas o cabelo deste tamanho? Porque já era também uma imagem de marca tua. Cabelo à samurai, não é? Sim, sim. Já era uma imagem de marca, claramente. Sensivelmente uns 5 anos, 4, 5 anos de cabelo assim. E de repente, tal. Aliás, eu desde 2014 não cortava. Desde 2014 não cortava. Nem as pontinhas. Não, não poupaste. Não, não poupava também, porque eu rapava em casa. Rapava sozinho, por isso. Não gastámos dinheiro no barbeiro. Há muitos anos que eu não ia ao barbeiro. Certo. Depois sim, cortava um bocadinho, mas desde 2014 não cortava. E depois aí, em 2018, quando fiz a promessa de uma forma emotiva, assim, num programa deste género, eu tive que cumprir. E ainda bem que eu tive que cumprir, foi bom sinal. Então, olha, no final do programa fazes outra vez outra promessa qualquer que pode ser que resulte. Mas agora é rapar, atenção. Não é só, porque o cabelo está pequenino ainda. Agora é rapar dela. Pode ser? Está pequenino nada. Não pode ser pintar. Ah, estou melhor ainda. Pode ser, pode ser pintar. Pode ser pintar. É melhor pintar. Pode ser, pode ser. Pode ser de verde. Para a pintura. Bom, como é que nós vamos arrancar isto? João, nós fomos vasculhar um bocadinho o teu Instagram. Vamos mostrar-te algumas fotografias. E depois pedimos-te uma contextualização, ok? Certo. Vamos lá, aqui é a primeira fotografia. Vamos lá, sem metos. Olha, cá está. Isto foi depois. Foste a parar, depois de derrapar o cabelo, certo? Foste então a um barbeiro como deve ser. Pensaste em casa não dá mais, não é? Tive a sorte. Tive a sorte o barbeiro vir ter comigo, pá. Tive uma grande sorte. O barbeiro foi solidário com aquilo que te aconteceu. Exato. Foi, sabes, que foi um bocado mediático essa história do corte do cabelo e da barba. E depois disso tive o convite da parte da L'Oreal para me dar o toque final. E o barbeiro que me foi cortar é o dono dessa barbearia da XB, à qual eu vou desde 2018. Está que me acolheram e é quase como uma família, pá. O ambiente é extraordinário. É muito mais que uma barbearia. Pode jogar snooker, pode jogar setas, pode jogar playstation. É que fiz. Eu vou lá. Nunca demoro menos do que duas horas cada vez que lá vou. E tem sido o meu barbeiro de eleição desde 2018. É daquelas que há toda uma preparação antes. Se for preciso, até te fazem depois uma massagem na cara ou... Não é? Esse género. É quase o sepá da barba. Sim. É quase o sepá da barba. Fazem tudo. É libertar os... Abrir os poros e essas coisas. Eu chego lá e a malta cortem-me o cabelo. O que eu tenho mais que fazer? É só desfachar. Depois disto, nunca mais digam que as mulheres é que perdem tempo no cabeleirão e blá blá. O somato está aqui para contrariar. Só para que fique aqui claro. Vamos à próxima fotografia. Oh, não resisto. Os teus bebezitos, não é? Os meus pequenos. Vão ser sempre bebés, não é? Para nós são sempre bebés. Vão ser sempre bebés. E passam a correr, já estão enormes. E isso foi depois... Foi mesmo na chegada ao aeroporto de Lisboa. O pessoal parou nos jornalistas. Viu lá nos adeptos que estavam para nos receber. Aí eu pirei-me. Até há uma imagem disso quando nós estamos a sair do aeroporto. Parece que eu vou logo para o autocarro, mas não. Fui logo à procura deles. Que as saudades eram muitas. Foram dois meses complicados longe deles. Fugimos à rotina, não é? Eu estou habituado a treinar, vir a casa e buscar-vos à escola. E estágios de uma semana no máximo. Quando é europeu é um mês e mundial foram dois meses. Foi duro. Nunca tinhas estado tanto tempo sem ver os teus filhos? Não. Nunca tinha estado. Durante a preparação em Portugal tínhamos uma folga por semana. Mas era ir de Viseu a casa ou ir de Rio Maior a casa. Depois, quando fomos para a Lituânia, foi um mês completo sem os ver. Mas felizmente que as tecnologias hoje em dia permitem o contacto quase a toda hora. Eu falava com eles todos os dias, vi-os todos os dias. Não é a mesma coisa, logicamente. Mas ajudava muito. Muito bem. Vamos lá aqui à próxima fotografia. É lá. Notas treinas de um match, não é? Não me digas que treinas todos os dias. Olha, não treino todos os dias por causa das férias, mas não consigo estar parado. Nós tivemos, excepcionalmente este ano, um mês e meio sem competição. Tivemos umas férias bastante generosas, mas eu ao fim da primeira semana, farto-me de estar em casa, farto-me de estar no sofá, não consigo estar parado. E, pá, e meto-me a treinar, meto-me a correr. Eu deixava os meus filhos, depois do campeonato de acabar, deixava os meus filhos na escola e vinha a correr para casa, porque não consigo. Não consigo. Mesmo durante as férias... Mas espera, convém saber a distância da escola dos miúdos a casa. São 4,5, 5, 4 quilômetros e meio, 5 quilômetros. Mas mesmo durante as férias és uma pessoa regrada. Agora, tens cuidado com a tua alimentação, etc? Tenho. Isso acaba por ser um hábito. Já não é uma obrigação. Nós entramos nessa rotina, ganhamos o gosto e é um hábito. Logicamente, de férias tenho sempre aquela... Uma semaninha que vale tudo. Não vamos esconder isso, não é? Não somos todos cristianos banaltos, como se costuma dizer. Mas tenho sempre os meus cuidados. Agora, também sei usufruir das coisas boas da vida. Comer bem... O que é que é para ti comer bem? O que é que tu gostas assim mesmo de... Um bife na pedra? Olha, eu... Ou foi joada a transboteir? Eu evito muito... Eu evito muito comer carne e eu... Mas não a pedra? A pedra dispensa. Mas sopa da pedra é muito boa. Ótimo, sim. Diz, diz, diz. Em 2018 optei por... Estive ali 4 meses sem tocar realmente em carne. E depois percebi que era uma mais-valia. Agora, eu aqui em casa costumo cozinhar para a família. Não é fácil também estar a cozinhar para os miúdos, para a minha mulher e depois fazer algo diferente para mim. Exato. Agora, restringiu muito a carne na minha alimentação. E eu costumo dizer que se for para comer carne, pá, tem que ir a um bom restaurante ou comprar uma boa carne. Isso, pá, não me adianta ir a um H3 ou ir a esses restaurantes de fast food para comer carne. Tem que ser, como deve ser. E no que é que João Matos é para ir na cozinha? Olha, eu não sou bom cozinheiro. Preparei a comida. É diferente, pois. É diferente, é diferente. Eu faço o básico, cozinho, gosto. Faço o arroz, faço a massa, faço o puré, faço os bifes, grelho, peixe. Pá, faço tudo o que é básico. Não, às vezes gosto de inventar, mas não sou daqueles que vai fazer um molho específico, um molho diferente, algo inovador. Não, isso não me arrisco, senão depois ninguém come cá em casa. João Matos, a pôr sal na carne é exímio. Faz assim. A temperar é um craque. Vamos lá à próxima fotografia. Ah, isto cheira-me que foi há muito tempo. Pois está ali escrito, 9 anos. Sim, baú, baú. Como é que tudo começou, João? Lembras-te? Como é que tudo começou? Sim, primeiro encontro, vá. Não, somos amigos de rua. Somos amigos da mesma zona, morávamos na mesma zona, apesar de não estudarmos na mesma escola, mas tínhamos amigos em comum ali na rua e foi aí que nos conhecemos. E quem é que deu o primeiro passo? Eu fui sempre atrás. Foi? Ela andava-te para trás? Ela fazia-se difícil. Fazia-se difícil. Eu fui lutador. Muito bem, próxima. Mas valeu a pena, já percebemos. E não foi preciso nenhuma promessa. Não, não. Cá está. Mais uma fotografia. Isto aqui é onde, João? Eu, se não estou em erro, é no Cazaquistão. E estavas com o cabelo próprio para o Cazaquistão mesmo. Ou então no Porto. Ou então no Porto. Não me lembro. Já foi há algum tempo, claramente. Isso foi em estágio, de certeza. Eu tenho alguma recoração, foi a sair de um hotel de estágio. Ou foi a Cazaquistão, porque, e eu digo isto porque a roupa não tem patrocínio. Não tendo patrocínio é regras do EF ou de FIFA. Por isso é a Liga dos Campeões, quase de certeza. Ok. E só uma pergunta. Em relação ao Cazaquistão, porquê que tu achas que os Cazaques estão a evoluir a uma maneira alucinante no futsal? Eu creio que um dos principais motivos é a quantidade de jogadores e treinadores brasileiros que lá existe. E isso automaticamente vai fazer com que os Cazaques evoluam tecnicamente e taticamente. Vai aumentar a competitividade interna. E aumentando a competitividade interna, eles aparecem sempre mais fortes em competições de seleções. Porque, ajuda-me, quando estive a ver o vosso jogo contra o Cazaquistão, quantos jogadores é que eles tinham brasileiros? Porque eu achava, ah, tudo bem, isto é Cazaquistão. Não, mas era o contrário. Acho que só tinham três brasileiros que estavam a jogar. Não foi? Então, e os outros eram casacos? Eram mesmo os Cazaques? Sim, já estão muito desenvolvidos. Têm três brasileiros. Um deles jogou aqui connosco, comigo no Sporting, o TN. E tem o quarto que estava, infelizmente, está aleijado, que é o Leo, que também foi o meu companheiro aqui no Sporting. Eles neste momento têm quatro, mas lá está. Aquilo deles estalam os dedos, fazem um passaporte e um brasileiro vai jogar para a seleção. Muito bem. Basicamente é assim. Mas eles têm que gostar muito do desporto. Ou seja, como tudo isto começou, tu dizes que os brasileiros foram para lá treinar, não é? Mas antes disso, se calhar já havia muito interesse pelos próprios Cazaques em ver futsal, não? Sim, nós já defrontamos o Cazaquistão há largos anos e nem sempre tiveram este número de brasileiros. E a qualidade deles foi aumentando, como é lógico, por estes motivos que eu falei. Mas também é tão simples quanto ir ao Cazaquistão, ver as infraestruturas que eles têm, logicamente que demonstra que praticam e que são adeptos de futsal. E seja de futsal, seja de outras modalidades. O pavilhão onde nós jogamos a final da Liga dos Campeões, fazem hockey no gelo, têm água por baixo para fazer natação. Aquilo é uma infraestrutura espetacular. E logo por aí, por terem tantas infraestruturas de qualidade, mostra muito que são praticantes. Vamos então à próxima fotografia, que são 20 anos de Sporting. Poucas taças, não é? É. Nota-se que o Sporting não tem ganho muito ultimamente, a nível de futsal. Essa foi uma foto, já no final desta época, depois de uma época exímia em que conquistámos tudo o que havia para conquistar e que culminou a nível individual depois com a conquista do Mundial. E foram, essas são os 29 troféus que eu já conquistei pelo Sporting. Tem sido uma carreira extraordinária e esta fotografia diz muito. e diz muito a mim também, a grandiosidade que está toda nesta fotografia de tantos troféus demonstra que tem sido uma carreira muito bonita e recheada de conquistas. João, diz-nos uma coisa. Tu já ganhaste tudo o que havia para ganhar. Onde é que tu vais arranjar motivação diária para queres chegar mais além? Ou porque tu já ganhaste tudo? Não é? O que é que te falta? Onde é que tu vais arranjar motivação diária para... Ok, ainda quero isto, quero aquilo. Ok. Eu já ganhei tudo e quero ganhar tudo outra vez. Ponto. Já está. Mas quem anda no mundo do desporto sabe perfeitamente que se eu agora perder duas jornadas consecutivas, as coisas viram do avesso e passas do 80 para o 8, como do 8 para o 80. E costuma-se dizer que o desporto é bom, o desporto para quem perde é bom, porque no dia a seguir podes ganhar e já as coisas ficam apaziguadas e a moral começa a subir, a confiança começa a subir, os adeptos começam a gostar, o clube começa a ficar satisfeito. E no desporto é assim, se não rendermos estamos num sítio errado, ou nós, ou o treinador, ou a direção, ou seja o que for. E essa é a minha motivação, passa por amanhã, amanhã, por acaso até tenho jogo, mas passa por o treino a seguir, ser melhor que hoje, aplicar melhor, aplicar mais, ser competitivo com os meus colegas para que toda a gente consiga evoluir. Essa é a motivação, porque eu sei que se nós não ganharmos no dia a seguir, as coisas podem não ficar boas. E às vezes é como se nunca tivessem ganho nada, não é? Se não ganharam no dia, não é? Pode acontecer, exatamente. Quando perdem, sentem-lou. Apesar de nós termos ganho tudo na época passada, se no dia 29 de dezembro perdemos a supertaça, já vai muita gente duvidar da nossa qualidade, independentemente do que ganhamos para trás. Eu sei que o desporto é assim, principalmente o desporto português. Eu sou animal competitivo e há 20 anos que pratico a modalidade e sei que se não formos extremamente competitivos diariamente, que o nosso rendimento cai e acabamos por não ganhar nada e vamos estar no sítio errado. João, e tu sempre sentiste que o Sporting era o sítio certo? Nunca tiveste dúvidas? Olha, eu sou Sportingista de coração, de família e logicamente cá há um fator extra motivacional. Não quer dizer que se jogasse noutra equipa não me aplicasse da mesma forma, mas jogar no clube que nós amamos é sempre diferente. E é assim, os primeiros três anos do Sporting enquanto sénior não ganhámos praticamente nada. Foi um ciclo em que o rival esteve muito bem, foi superior, nada a fazer, era o desporto. E depois houve algumas alterações, houve também outros investimentos, nós crescemos, trouxemos jogadores com outra qualidade também, mudámos treinadores. O que é certo é que tem vindo a ser um ciclo grandioso e muito também desde que o meu treinador num dia está no plantel em que em nove anos ele ganhou sete campeonatos, não tenho erro. E os últimos anos claramente que o domínio tem sido do Sporting. Ainda bem, infelizmente que eu estou nesse plantel. E assim, não me falta nada. É um clube que me dá todas as condições para ser um atleta profissional ao mais alto nível e depois em termos de competições, estamos sempre nas grandes decisões, nas grandes finais e os últimos três anos ganhámos duas Champions, é impossível dizer que queria outra coisa que não o Sporting. Vocês já estão há muito tempo juntos, estavas aí agora a falar do Nuno Dias. Ele é mais do que um treinador, é vosso amigo, pelo menos é aquilo que transparece cá para fora. É que todos vocês, os jogadores do Sporting, do futsal, são todos muito, muito próximos do treinador. Há sempre aquela linha que nós temos de distinguir da amizade e da confiança, como é lógico. Uma pessoa hierarquicamente está superior a nós. Agora, claramente são nove anos, é impossível eu em nove anos não ter a vontade e não ter a confiança e a amizade de uma pessoa. São nove anos que trabalhamos juntos. Ela é uma pessoa super exigente no que é em tarefas de treino e jogo, mas depois cá fora é uma pessoa que consegues ir jantar, consegues ter umas ganhas gargalhadas, entra em qualquer tipo de brincadeira e essa separação é que faz com que haja essa ligação entre os jogadores e o treinador. Logicamente que muitas vezes é exigente até demais para connosco, mas por isso é que ele tem todos os títulos que tem até hoje. Mas depois também conseguimos transportar isto tudo para fora de campo e vermos o outro lado de ser humano, de pessoa que lida comigo há nove anos, que me atura, que eu o aturo a ele e ao resto da equipa técnica. Isso é extraordinário. poder brincar com ele, seja o que for, ir jantar fora ou brincar, ou mesmo numa saída à noite como já aconteceu, isso eu acho que é muito saudável. Em que sentido é que o Nuno Dias foi fundamental na tua carreira, ou seja, te ajudou a superar algum momento? Tens algum? Olha, o Nuno Dias quando chegou ao Sporting, eu claramente não era dos jogadores mais adorados do Nuno, em termos técnico-táticos, daquilo que se enquadrava na ideologia de jogo do Nuno Dias. Adaptei-me a ele, claramente, tinha que me afirmar perante o nosso treinador e também não foi um processo fácil. Agora, o Nuno é alguém que tem aquela palavra e aquele lado motivacional, que já foi visto muitas vezes, que te consegue ou como consegue fechar no quarto, vamos falar, vamos adotar uma estratégia, ou vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui para que o teu rendimento consiga aumentar, que isso aproveitou-se coletivamente, que aquilo que importa é coletivamente, como é lógico. E o Nuno, quando chegou ao Sporting, veio com uma dinâmica diferente de jogo, que foi visível há nove anos atrás, a forma como nós jogávamos era completamente distinta de todos os outros da Liga Portuguesa, em que ganhámos tudo também, foi extraordinário, deu-me muito a aprender, passou-me muito conhecimento e depois a forma como eu me moldei a ele, como ele se moldou também ou se vai moldando aos jogadores, também me permite que eu hoje consiga opinar e consiga lhe dar algum conselho que eu acho que seja benéfico coletivamente em termos táticos. Houve aquele desconto de tempo muito mediático na Liga dos Campeões do Calcanhar, em que ele dá indicação e eu vou por cima e dou uma opinião que se concretiza e que fazemos golo. E é essa ligação, saber distinguir que ele é treinador e eu sou jogador a um nível diferente na hierarquia, mas haver também esta forma que nos moldámos em que aceitamos, e ele neste caso está superior, aceita a nossa opinião e que vai ao encontro do melhor para o coletivo. Então vamos à última fotografia, mas depois dessa resposta fiquei a pensar, será que um dia teremos um João Matos treinador também? Olha, não é algo que eu me vejo a fazer, sinceramente. Já estou inscrito para o nível 2 treinador, porque é algo que também quer ter. Queres ter esse conhecimento, não é? Quer ter esse conhecimento e é sempre uma ferramenta para o futuro. Nós não somos jogadores de futebol, não é? Eu acabo de jogar amanhã, eu depois da manhã tenho que estar a trabalhar, não é? Os nossos rendimentos não nos permitem ficar sentados durante algum tempo ao fazer um ano sabático. Agora, não me vejo a ser treinador, vejo-me estar dentro de uma equipa técnica, dentro de uma estrutura, mas também não sei o dia da manhã e se tiver que se concretizar, agarrarei essa oportunidade com unhas e dentes. Muito bem. Então vamos lá, que é a última fotografia, um momento de euforia. Aí está ele. O que é que se sente quando é um campeão do mundo? O que é que se sente? Agarrar naquela taça, a medalha, tudo aquilo, finalmente campeões do mundo, nunca tinha acontecido. Logicamente, para aí, é um bocado banal dizer a euforia e o entusiasmo e a alegria. O que é certo é que realmente ainda não caiu a ficha. A verdade é essa. Mas é verdade, eu acho que muitos de nós, os 16 que conquistaram este campeonato do mundo e que voltámos rapidamente às rotinas, que não desfrutámos o suficiente desta grande conquista, porque é a maior conquista que há no futsal. É o maior troféu, o expoente máximo da modalidade. Eu acho que nós vamos olhar mais tarde e olhando para trás depois, é que vamos realmente perceber que foi um feito histórico. É a primeira vez que Portugal foi campeão do mundo. O melhor resultado de antes tinha sido o terceiro lugar e nós, em outros mundiais, o que batalhávamos era para chegar às medalhas. E o que é certo é que fomos campeões do mundo. Ou seja, não há ninguém no mundo que seja melhor que Portugal. Eu acho que nós não temos bem a noção do que é isso. Somos um país tão pequenino, com uma qualidade tremenda, conquistámos a Europa em 2018 e depois de passar três anos conquistamos o mundo. É indescritível, mas é um sentimento único. É uma euforia, uma pessoa nem sabe como festejar, começa a correr desvaradamente para cada lado. Esquece, uns choram, outros ajoelham-se, uns correm, outros vão para a família, outros vão para o treinador. É uma loucura, aquilo é um clique e parece que, olha, há uma bomba, fujam e cada um começa a correr para cada lado e sabe-se lá o que vai acontecer. É instinto, é para onde for. E agora passado este tempo, que ainda não passou, não é o suficiente, ainda não tens aquele distanciamento suficiente para pensar o que é que me aconteceu, ainda ficas emocionado, não é, quando recordas esses momentos, acredito, ainda ficas com arrepios. Está muito. Foi uma caminhada muito dura para todos nós. Foi uma preparação e um campeonato do mundo muito exigente, com jogos com prolongamento constantemente. A partir da fase final foi jogos a prolongamento muito exigente a nível físico e depois nós estamos em casa e uma só olha para a medalha e para as bolas, meu, isto é medalha de campeão do mundo. É o melhor que há para ganhar é isto e já está, já conseguimos. É extraordinário. João, vamos falar do jogo contra a Argentina, não é que foi impróprio para qualquer doente coronário, não é? Não só para vocês, mas para quem via. O meu teto ia roindo. O meu vizinho estava a bater com os pés e o meu teto ia caindo. Como é que foi a vossa evolução mental durante o jogo? Quando é que vocês tiveram a certeza que estava ganho? Só no fim. Olha, só no fim, logicamente, é desporto e pode acontecer. Não, e futsal ainda por cima, aquilo a 5 segundos conta. Exatamente, exatamente. Aliás, a bola um segundo do fim vai ao oposto e podia virar claramente o jogo ao contrário. Agora, em termos inconscientes, eu acredito que nos primeiros 5 minutos nós aceitámos que isto vai aqui para nós. Vimos uma Argentina muito desinibida, mas ao mesmo tempo a cometer muitos erros. E depois, por outro lado, vimos uma Argentina que respeitou demasiado Portugal, que nós não estávamos à espera disso. A Argentina é uma equipa que, característicamente, é super agarrida, super intensa, defende muito bem e quem estava por cima do jogo era Portugal. Apesar da Argentina, logicamente, e que nós não controlamos tudo, teve excelentes oportunidades de finalização e de golo. Mas nós sentimos que estávamos por cima do jogo e a controlar o jogo dentro do possível de controlar. E logo aí, mesmo com 0-0, sentíamos que ia cair para nós. Podia não cair, logicamente, porque é desporto. Depois, com 2-0, logicamente, que as nossas cabeças já estavam com o olhar na taça. O 2-1 fez-nos ali estremecer, mas ainda assim, mesmo os segundos finais, os minutos finais com o guarda-redes avançado da Argentina, nós estávamos bem preparados, somos muito bons defensores daquela situação estratégica, estávamos extremamente confiantes. Por isso te digo, a partir dos 4-5 minutos de jogo, parou ali uma sensação que, não, isto vai cair para nós. Que bom. Nós não fazemos a mínima ideia, João. O desgaste que é o stress a nível emocional, estar a participar no Mundial e Portugal e teres todos os adeptos e eles criaram uma expectativa em relação à seleção, ainda por cima, cada vez mais iam acreditando nisso. Tu dizes que entraste em pânico. Porquê? Olha, isso, não foi, eu disse que entrei em pânico. Dizeste que em determinadas alturas. Em determinado momento estive extremamente saturado, sim, e quando eu disse isso no programa em que fui, que pâniquei, mas o pâniquei foi mais em jeito de estressado, estava completamente estressado. Foi muito tempo de preparação dura, foi uma pré-época, uma pré-época por si só já é extremamente exigente, mas quando fazes uma pré-época num clube é para 11 meses. Não queres estar no teu máximo na primeira jornada. Aqui não, aqui no Campeonato do Mundo a preparação foi extremamente exigente para entrarmos a matar desde a fase de grupos. E o César Senador logo à partida disse que estamos a preparar para a fase final e não para a fase de grupos, porque na teoria, e mesmo pelo nosso favoritismo, passaríamos a fase de grupos com maior ou menor dificuldade. Então todo o processo de preparação foi extremamente intenso. Como eu já tinha dito há pouco, a rotina de clube é ir treinar e vir a casa, se tivermos estágio há dois ou três dias, nós fugimos completamente dessa rotina. Eu estive fora de casa muito tempo, hotel fechado, companheiro de quarto sempre o mesmo. Nós quando partimos para a Lituânia, já foi, era mais um mês, eu sabia que era mais um mês fora de casa. E houve ali momentos em que eu não me senti confortável. Não vou dizer que não estava feliz ou que não estava focado, longe disso, mas houve momentos em que estava saturado, simplesmente saturado disso, de estar longe da família, de estar em hotéis, estar trancado. E há muita gente que diz, fogo, mas vocês estavam em hotéis, estavam em grandes condições e comida da boa. Claro, mas a opção que é a verdade. Não, está, estavas 24 horas a pensar naquele objetivo, não é? Isso é saturante. Sim, reuniões e vídeos e treinos. E em outros mundiais, o mundial que foi em 2012 na Tailândia, eu saía do hotel, íamos andar tuk-tuk, íamos dar umas voltas nas folgas. Também tinha outra idade, tinha outra paciência, também é verdade. Coisas que os mais jovens fizeram neste mundial, só que eu já não tinha cabeça para isso e eu queria acreditar que eu estando no meu quarto, estando ali a observar as equipas nos nossos grupos do WhatsApp e de Facebook, observando os adversários e estando a descansar deitado, que me focaria mais e iria estar mais preparado, mas também por outro lado, sair do hotel e dar umas voltas, ir ao café, qualquer coisa, também ajuda, principalmente na minha saúde mental. Isso não aconteceu porque eu achava que iria estar mais preparado. Se estivesse fechado entre quatro paredes e concentrado e a descansar, o que é certo é que chegou a uma altura em que saturei, simplesmente saturei. E falaste aí de uma coisa muito importante, que é a saúde mental e que se fala muito pouco quando se fala em desportistas. Agora já é um tema mais recorrente também por culpa da Simone Biles e daquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, mas tu sentes que falta falar disso e que é importante as pessoas perceberem que há um lado muito grande naquilo que a saúde mental diz respeito, que é muito importante para quem pratica desporto de alta competição. Eu considero que é claramente ainda um tabu. Tenho muito poucas dúvidas disso. Nós na seleção temos um psicólogo muito bom e que nos ajuda imenso, que está sempre em todos os estágios, seja do Mundial, seja estágios de 5 dias. Ele acompanha-nos sempre e acompanha-nos individualmente, coletivamente e tem sido extraordinário. Eu tenho mental coach fora disso. Aliás, eu tenho uma empresa de alta performance sem que temos profissionais de mental coach, seja nutrição, seja preparação física. temos tudo isso porque eu acredito que em Portugal ainda é muito tabu e acima de tudo tem que ser implementado desde os jovens. Não é claramente que faz falta a todos, faz falta aos mais velhos, como a para não haver desvios, para não haver o desfoco. Há inúmeras coisas no mundo atual que tiram o foco a estes jovens promissores e porque têm qualidade acham que já se vão afirmar ou porque começam a ganhar um bom ordenado e as coisas vão por aí abaixo. E eu falo por mim, o mental coach ajuda-me muito. Todas as outras áreas, seja nutrição, seja o treino complementar, o treino físico complementar e depois a suplementação, o descanso, tudo isso é fundamental para atingirmos o alto rendimento e o patamar mais elevado e foi por isso também que eu entrei por esse campo e juntei-me com os amigos e abriu uma empresa direcionada para isso. Olha, boa, boa, boa. Só agora puxando aqui um bocado a travão de mão, aquilo que estavas a dizer. E as saudades que Ricardinho vai deixar na seleção. Eu sei que o desporto, nomeadamente o futsal, é coletivo, tu ainda há pouco estavas a dizer, mas vai deixar algumas saudades, não é? Melhor jogador do mundo não sei quantas vezes. Isso. Isso diz muito, não é? O ser melhor jogador do mundo seis vezes. Sim. Diz muito. É um jogador exímio e acima de tudo é um companheiro que no treino é extremamente exigente e competitivo. E nós, muitas das pessoas olham aquilo que Ricardinho faz no jogo e que já é extraordinário, mas não imaginam o que ele faz no treino. Não se encosta à sombra do talento, não é? Não, longe disso. Pelo contrário. Há alguma coisa que o tenhas visto fazer, que tenhas ficado assim, caraças, como é que ele faz isto? De onde é que ele veio? De onde é que ele veio? Tanta vez. Tanta vez que isso acontece nos treinos, quando, aliás, quando vai um para o guarda-redes, acaba, sai-se sempre um coelho da cartola. E eu, quando o estou a marcar, pá, vocês imaginam o que é ter atenção para todos os lados, incluindo sempre as pernas. Exato. Onde é que vai sair o bola. Exatamente. Onde é que é que ele pode disparar. E depois tem um outro lado, que é o lado defensivo. É uma pessoa extremamente intensa defensivamente. Tem abordagens defensivas extraordinárias. Lê muito bem o jogo. Por isso é que ele também é o melhor do mundo, às vezes, que é. Agora, vai deixar muitas saudades. Vai. Vamos ver se é desta que ele deixa. Dá-lhe uma esperançazinha. Tu achas que é daqueles que são mesmo arrancados à força, não é? Dentro do campo. Ele sabe que tem condições para continuar ao mais alto nível. E a seleção, logicamente, se ele quiser, pela qualidade, não vai por estatuto, vai por qualidade, certamente. Irá estar no europeu agora no final de janeiro. Agora, a decisão é dele. Claramente que vai deixar saudades. E é um jogador que não vamos esconder isto. É um jogador que impõe muito respeito ao adversário. E que, por si só, coletivamente, ajuda-nos a nós. Porque conseguimos ter mais tempo de bola. Conseguimos movimentar para onde queremos. Porque o Ricardo não é tão pressionado como é o João Santos. E isso também ajuda coletivamente. Olha, temos algumas perguntas dos nossos seguidores do Esporte Beleza. Vamos lê-las a Catarina. Moreira, vai lê-las. Olá, João. Olá, Filipe. Olá, Rui. Olá, Catarina. O Matias Ornelas Monteiro pergunta. Se não jogasses futsal, o que é que fazias? Ok. Olha, eu só acabei os estudos muito recentemente. Estou a falar dos estudos do décimo segundo. Não fui para a faculdade. Agora, eu só me vejo a fazer algo ligado ao desporto. Eu, há pouco tempo, tive para tirar a formação de personal trainer. Porque eu, mais do que jogar a bola, eu gosto muito de treinar. E gosto muito de treinar o físico. Gosto muito de transpirar e saltar e correr. E treinar boxe e essas coisas que me levam ali ao cansaço. Provavelmente iria vergar pela área da educação física, de PT, de instrutor, essas coisas de ginásio. Também, por isso, aquilo que eu vos disse há pouco da empresa, também tem um pouco disso. De treino físico, de nutrição. Aliás, a minha vida toda, desde o quinto ano, foi ligada ao desporto. Certamente não iria fugir a isso. Vamos à próxima. O Nogas Prives pergunta. O que é que é preciso para se conseguir manter a concentração durante um jogo de nível tão elevado? Ok. Aqui vai um bocadinho ao tema que falámos há pouco da saúde mental. E o trabalho que eu também faço como mental coach. As ditas âncoras que nos trazem à terra e que nos mantêm focados mediante aquilo que for trabalhado e que tu pretendes que a tua mente faça em determinado momento e com determinado gesto. Eu tenho essas âncoras. Quando vejo que não estou com a energia certa, que não tenho o foco necessário para o jogo, seja ele grande ou pequeno, tenho um determinado gesto, determinado movimento que me baixa à terra e que está treinado mentalmente para esse foco e para essa preparação. Agora, todos os jogos exigem a nossa consideração, como é lógico, o nosso foco. Há jogos que depois são mais fáceis e que nós desviamos-nos um pouco. Mas é assim, quando se está numa grande competição, ou seja, em final do Mundial, está impossível não estar focado. A dimensão daquela competição e aquilo que nos podia trazer de bom, é impossível não estarmos concentrados e não estarmos focados. Mas já está em outros momentos, em outros jogos, ou mesmo em jogos depois mais fáceis de Taça de Portugal ou de Campeonato, quando há esse desvio, quando a energia foge e quando não estamos tão dentro do jogo, lá está a mente, o cérebro é um músculo, trabalha-se e para mim tem sido uma grande ajuda. Muito bem, vamos à próxima. E por último, o André Godinho pergunta, vai jogar no Sporting até final de carreira ou pensas ter uma experiência no estrangeiro? Abraço. A experiência de um estrangeiro esteve para acontecer há pouco tempo e não aconteceu e graças a Deus que não aconteceu, sejamos sinceros. E assim, provavelmente acaba a carreira no Sporting, muito provavelmente. Agora, enquanto me sentir em condições e apto a jogar, eu quero jogar. Mas também tenho que ter noção depois do meu pós-carreira, que é algo que assombra muitos jogadores no futsal e nas modalidades, e mesmo no futebol, vamos ser sinceros. Mesmo no futebol há quem tenha que ter muito cuidado e que é muito usual ouvir-se falar de jogadores que ganharam rios de dinheiro e que hoje estão nas ruas de armadura. Agora, eu penso em acabar a carreira no Sporting, ainda tenho contrato de Sporting, quero fazer ainda um novo contrato após este, trato-me bem, tenho boa condição física, não vejo por que não, e por isso, enquanto as minhas pernas permitirem, enquanto a minha cabeça estiver focada no futsal, vou querer jogar e se puder ser sempre no Sporting, será sempre no Sporting. Muito bem. E antes de voltarmos ao João, só fazer aqui uma nota rapidamente. Tu podes fazer perguntas ao próximo convidado do Sport Beleza, basta seguires o Instagram do Maluco Beleza ou então da Sport TV para poderes então fazer perguntas ao próximo convidado. Voltando aqui ao João, nós agora vamos ver um vídeo do Sporting campeão, Liga dos Campeões. Marco, temos aí? É a celebração, a celebração nos passos do concelho. Isto foi o quê? A segunda vez, João? A primeira, se ainda tinha cabelo, era a primeira. Ah, pois é, exatamente, exatamente. Lá está, ele consegue sempre situar-se no tempo, basta olhar para o cabelo, sim. O cabelo é uma espécie para... Há aqui um peso diferente? Já ganhaste muitos títulos, mas há um peso diferente entre ser campeão europeu por um clube, ser campeão europeu pela seleção, ou campeão mundial pela seleção, ou é um título que é sempre uma coisa muito desejada, não é? Olha, muito sinceramente, e essa pergunta surgiu muitas vezes após a conquista do europeu de seleção a par do clube. Nós no Sporting, em muitos anos, em largos anos, andámos a bater muitas vezes no posto. Chegámos muitas vezes ao final, nas faces finais então foi ano após ano praticamente, perdemos duas finais consecutivas, ou seja, mas sabíamos que estávamos perto. E na seleção nunca houve esse sentimento, esse gostinho, esse sabor de fogo, isso podia ter caído para nós e não caiu. Ou seja, na seleção parecia algo mais inatingível, apesar de acreditarmos na nossa qualidade e que ia ser possível. E por isso digo que o da seleção teve um gosto diferente, porque era quase impensável nós conseguirmos esse título, porque nunca tínhamos chegado perto, no Sporting já era ao contrário, que foi tantas vezes a bater na trave, que não vou dizer que foi um finalmente aconteceu, ou foi um épaim de fogo, foi desta. São sabores diferentes, mesmo o próprio festejo, o festejo do clube foi extremamente, já passaram aqui duas imagens disso, como eu faria diferente. São títulos grandiosos, à sua escala, e uns de clube, outros de seleção, agora um campeonato do mundo é um campeonato do mundo, como é lógico, um campeonato da Europa, de seleção ou de clube, tem sabores diferentes, mas igualmente extremamente saborosos. Então deixa-me só perguntar-te, depois de que jogo, agora pela seleção no Mundial, é que vocês pensaram, passou-vos pela cabeça, ok, nós vamos conseguir ganhar isto, há a possibilidade de, qual é que foi o jogo? Eu diria que a seguir à Espanha, houve ali um boost motivacional, e de crença que era preciso. A Espanha era visto como o gigante que era preciso tombar, não é? Sempre foi o nosso gigante, que a única vez que os tínhamos derrotado oficialmente, foi na final do Europeu, e depois nesse jogo a perder 2-0, vamos ao 2-igual e vamos a prolongamento. Há aquele vídeo também mediático do nosso selecionador Jorge Brás a mandar o quadro ao chão, a dizer, eu já vos disse, há 20 anos que vos digo que vocês são superiores, e somos, e somos. Só que isto é a minha matuga, é aquela desconfiança, retraídos, com medo de errar, vamos para cima deles, e fomos mesmo para cima deles com unhas e dentes, com tudo o que tínhamos, fomos superiores claramente à Espanha, não merecíamos sequer ter ido a prolongamento, e logo aí, após esse jogo, veio aquela crença. Depois já era uma meia-final, e a meia-final é aquele passo da medalha, contra um cazaquistão que superou o Irão, a nós, surpreendentemente, nós já tivemos mais experiências com o Irão, e acredito que o jogo com a Espanha deu-nos ali aquele boost que necessitávamos para acreditar. Falemos agora do campeonato nacional, que ainda não falámos muito, não há propriamente nunca grandes surpresas, o campeão ou é o Sporting, ou é o Sporting outra vez, ou é o Benfica. Como é que vocês preparam, não é, diariamente os jogos, quando já sabem que vão ganhar, no fundo, não é? Já tivemos alguns insabores por isso mesmo. A estratégia é por quantos? Ok, se é por 5, tem que ser assim. Sim. Se é por 6. Deixa cá ver se vou aliviar aqui as coisas ou não. As semanas são quase sempre idênticas, ali um bocadinho mais intenso no início da semana, depois a meio da semana começamos a preparar especificamente o adversário, mas nós o que fazemos, e tem vindo a ser feito há muito tempo, é objetivos internos. ou seja, determinado número de golos marcados, sofridos, para tentar bater ali algumas, algumas metas que estipulamos entre nós como objetivos, também para nos manter ali com um outro foco. Assim, a forma como o campeonato está feito, em que os 8 primeiros vão disputar depois a face final, e que o 8º classificado ainda pode ser campeão, isso logicamente poderia levar a algum desleixo. Temos noutros campeonatos em que isso acontece muitas vezes, em que o 4º classificado vai à final e pode ganhar, ou o 8º, ou o 6º. Mas nós, é assim, também temos que ter noção de quem representamos, o clube que representamos, e que existe sempre de nós o melhor. E por isso, a nós cabe-nos sempre lutar pelo primeiro lugar na fase regular, e não pode haver qualquer tipo de desvio, e nós sabemos que o desvio contra uma equipa mais, dita mais pequena, pode-nos pôr em causa o 1º lugar na fase regular, e o que nós queremos é acabar a primeira volta em 1º lugar, depois acabar a fase regular em 1º lugar, sempre em 1º lugar. Esse tem sido o nosso ADN, tem sido o nosso foco nos últimos anos, e tem trazido os títulos, tem trazido mais valias, e é por essa linha que vamos caminhando, e que tem sido o nosso sucesso. Portanto, este ano vem mais um caneco, para além daqueles de 74, o museu vai ter que ampliar, não é? O museu do Sporting há de haver algum dia. Ou então só o museu do Sporting Futsal. Eu espero que não seja só um caneco. Nós temos 4 ou 5 competições, e o que nós queremos é, lá está, é ganhar fim de semana atrás de fim de semana, e o primeiro troféu que temos pela frente será no dia 29 de dezembro, que é a Supertaça, e é o primeiro troféu que nós queremos trazer, e acrescentar mais um ao nosso museu. João, agora temos um desafio para ti, não sei se estás preparado, mas como és um homem de desafios, acho que vais superar. Tenho medo. Não tenhas. Não tenhas. Envolve família. É, uma coisa amorosa. Opa! Não, mas é amoroso, porque vamos ver um vídeo da tua filha, durante uma entrevista, e parece que a tua filha não gosta muito de jornalistas, pois não? Ela não me passa a bola a ninguém. Ela é torta como todos. Ela não passa a bola, lá está. Ao contrário do pai, ela não passa a bola. Portanto, o que nós queremos que tu faças é que tentes perceber o que é que ela está a pensar. Ok. Vais tu fazer uma tradução, Na minha cabeça da minha filha, ok. É isso mesmo. É um comentador desportivo dentro da cabeça da tua filha. Isso. Basicamente é isto. Ok, vamos a isso, vamos a isso. Vamos lá. O que é que lhe passa? Não está nem aí, né? Está mais interessada na mosca? Olha para a mosca. Isso mesmo. Está interessada na mosca, a ver ali a camisola. Pai, o que é que está aqui tanto o homem a fazer de perguntas? O que estamos aqui a fazer? Olha, a cara dela é demais. A cara dela aqui está demais. Podemos ir embora, estou cheio de fome. Era hora de almoçar, de certeza. A seguir fomos almoçar. Ela olha para esta gente toda. Já que não gosta muito de pessoas, imagina, pai, está mesmo naquela, a sério, dá para irmos embora? Tem que estar a olhar, tem que estar tudo a olhar para mim ainda por cima. Coitadinha. Coitada. Ela não dá confiança a ninguém. Olhamos que outra vez. Estava um pai uns 12, 15 jornalistas, ainda por cima a minha voz a passar no microfone, mais envergonhada ela fica. Coitada, ela estava desesperada para ir dali embora. e agora a cara de enjôo dela. Não se nota nada para a cara de enjôo. A cara de enjôo dela é demais. Mas olha, devo dizer, dar os parabéns porque ela foi super educada, estava ali, não se pronunciou, não gritou, não berrou. Não interrompeu. Não interrompeu. Sabes que os desenhos animados hoje em dia ensinam-nos umas coisas engraçadas e foram isso que eles foram. Aquela que querem falar, tocam no braço do pai e esperam que o pai dê permissão. Oh, boa. Mas lá está ela ali, à frente de tanta gente. Eu sabia que ela não me pedia para sair embora, foi um milagre. Mas correu bem. João, e correu muito bem esta entrevista. Muito obrigada por teres estado connosco. Obrigado. Tenho uma coisa a dizer. Diz, diz. João Matos ficou prometido no início do programa. Ah, vai ser. Ficou prometido. Se ganhares, pode ser a Liga dos Campeões. É capaz de ser um bocadinho mais complicado com o Campeonato Nacional. Se ganhares a Liga dos Campeões este ano, pintas o cabelo de cor. Não pode servir-se. Então vamos fazer o seguinte. Se for a Liga dos Campeões, não, se for a Liga dos Campeões é uma cor. Ok. Se eu for convocado ao europeu de final de janeiro pela seleção e revalidarmos o título, será outra. Ok. A que cores agora, não sei, mas pronto, um título europeu é uma pintura no cabelo. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Está prometido. Não nos vamos esquecer. Está feito. João, um grande abraço. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Um abraço. E nós também é tudo, não é? Nós também é tudo. Estamos cá para a próxima. Como sempre, não se esqueçam de seguir o Sport Beleza, de ver todos os episódios no canal do Maluco Beleza no YouTube, na app da Sport TV ou no site da Sport TV. Até para a semana. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti